O melhor sabor é aqui, Restaurante do Nego, desde 1991, atendendo para o almoço ou para o jantar, de segunda a segunda, neste momento, atendendo inclusive ao decreto do governo estadual, portas fechadas, mas fazendo teleentrega e o delivery. Bom dia Anderson. Isso mesmo, bom dia Fábio, bom dia telespectadores, primeiramente uma feliz Páscoa a todos. E é isso aí Fábio, estamos de porta fechada, porém a gente está atendendo no delivery Fábio. Inclusive com o aplicativo que está muito bacana aqui do Restaurante do Nego. Isso mesmo Fábio, para quem não sabe, o Restaurante do Nego é um dos pioneiros no delivery em Joinville, já estamos há 29 anos com o restaurante e o delivery. Agora para o almoço, posso fazer a minha solicitação, vou receber no conforto da minha casa, aqueles pratos deliciosos da culinária brasileira que já são servidos aqui no Restaurante do Nego e à noite com porções, chapeados, lanches, pizzas e muito mais. Isso mesmo Fábio, você que quer fazer um pedido, só ligar no telefone 34410800 ou acessar o nosso aplicativo no Instagram ou Facebook do Restaurante, lá tem um linkzinho, só entra lá. No momento, é o delivery, é o teleentrega, é o telefone. Isso mesmo Fábio, a gente também trabalha à noite com porções, pizzas, chapeados, lanches. Restaurante do Nego, neste momento, atendendo você com o teleentrega e o delivery, tem também um aplicativo, vale a pena você acessar, afinal de contas, aqui você vai encontrar os melhores pratos da culinária brasileira. Restaurante do Nego, pega o telefone e liga 34410800, afinal de contas, aqui você come muito bem e paga muito pouco. Pega o telefone e liga. Restaurante do Nego, pega o telefone e liga 34410800, afinal de contas, aqui você vai encontrar os melhores pratos da culinária brasileira.